Lição 53 Aves Domésticas e de Caça Pratos de Cozinha Internacional Pilave de Frango à Oriental Ingredientes frango Sal e pimenta Caldo de aves Arroz Manteiga Cebola Ramo de cheiros Pimentos, tomates E açafrão Utensílios Fuzil Facas pequena e média Colher de pau Cacarola Almofariz A tábua para os cortes E finalmente o recipiente onde o pilave de frango à Oriental será empratado. Vamos começar por cortar o frango em quartos. Retiramos o fio E cortamos o frango em quartos. Aqui temos o frango já cortado em quartos. Aparamos E agora cortamos em bocados regulares. Assim. E se inscreve. Aparamos E And E E E E E E E pronto, aqui temos o frango cortado em bocados regulares. Afeitamos manteiga na cassarola e deixamos aquecer. Agora adicionamos a cebola picada e vamos deixar refogar. Juntamos o frango e temperamos com sal e pimenta deixando refogar tudo. Aqui está. Agora vamos reduzir o açafrão a pó. Para isso, já o tínhamos colocado à entrada do forno para o secar e assim ficar estaladiço. Aqui temos o açafrão já reduzido a pó. Agora juntamos o arroz ao frango misturando-o bem na gordura. Agora molhamos com o caldo de aves a ferver na proporção de 2 para 1. Adicionamos o tomate com cassé os pimentos cortados em juliana agora o ramo de cheiros e finalmente vamos ainda adicionar o açafrão. incorporamos bem tapamos e deixamos cozer durante 15 minutos aproximadamente. estando pronto vamos retirar o ramo de cheiros e empratamos o a E é tudo. Resta-nos colocar sobre a travessa. Aqui está. E o pilave de frango à oriental está pronto a ser servido. Aqui temos. Pilave de frango à oriental. E o pilavo à oriental está pronto a ser servido.